Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E rapaziada, acabou de ser liberado um novo teaser da próxima temporada, como dá pra ver na tela Agora apareceu duas letras R, então confirmando que de fato a palavra em português é a palavra guerra E olhem só o que a Epic Games colocou na descrição desse post Ele ameaça o destino de toda a realidade, parte 4 já no Fortnite E eles comentam aqui uma relação com o Galactus, já que ele aparece no meio das letras R E olhem só, o teaser em inglês, como dá pra ver na tela, mostra a letra U Então confirmando que a palavra em inglês é a palavra Nexus Que pra quem não sabe é o ponto zero da ilha, a energia que tem no centro da ilha do Fortnite Então aparentemente o ponto zero vai ter uma relação gigantesca com a história do Fortnite Aí na próxima temporada, uma relação com o Thor e o Galactus também E olhem só, eu já estou aqui dentro do menu do jogo para ler então com vocês a parte 4 liberada aqui nos quadrinhos No caso, as duas novas páginas liberadas Vou clicar aqui então nos quadrinhos Só lembrando vocês que ontem tá, a última página mostrou pra gente Que o Thor, ele tava esquecendo algumas coisas tá ligado Aparentemente né, a ilha tem o poder que deve ser do ponto zero Que faz ele perder um pouco da memória Então ele esqueceu né, porque que ele tava na ilha, como que ele chegou lá Ele só lembrava mesmo que ele viu né, a Bombardeira Estelar né, junto com o Meow né, o gato que ele chamou E um detalhe importante, eu quase esqueci de mencionar É que ontem também o Thor deixou cair o seu martelo no chão Mostrando que de fato né, a ilha tem muita energia né, muito poder Olhem só a sequência então aqui de hoje Thor, mesmo sem suas memórias Drenadas pelas misteriosas energias da ilha Impunha raios e poderes de um deus Como se não tivesse perdido uma lembrança sequer Então tá aí né, o Thor mostrando toda a sua força tá ligado Continua batendo em todo mundo ali Em qualquer outro lugar, um deus perdido e furioso Cercado por inimigos desconhecidos Não seria um bom sinal para aqueles que compraram essa briga Mas aqui, nesse lugar estranho Há coisas maiores com que se preocupar Enquanto o Thor luta com todo o poder de um deus coroado rei Para tentar restaurar, mesmo que por um segundo Suas memórias roubadas Então aqui mostra né, a Bombardeira Estelar avistando alguma coisa Ele olha para o céu e vê que o pavor engoliu o antes radiante horizonte E o Thor fala o seguinte Pelas barbas de Odin É, é isso É por isso que estou aqui Ele Aí três pontinhos Aqui né, termina essa página Logo em seguida então aparece o Galactus Então né, o Thor avista o Galactus E ele lembra né, porque ele chegou à ilha Aí foi por conta do Galactus, tá ligado? Ele vê que Galactus, o devorador de mundos Está chegando O Thor né, olha para os seus corvos e fala Sif, ele grita né, Sif Os corvos de Odin, hoje de Thor Podem atravessar toda e qualquer barreira dimensional E no tempo que uma única gota de chuva leva para atingir o chão A mensagem de Thor é entregue Como um grito pelo universo Sif, rápido, Thor precisa de Aí ela fala Posso ver pelos seus olhos e pelos dele Então a Sif né, a guerreira Sif Antes filha emplacável de Asgard Ela fala Não se preocupe Então termina essa página com a Sif Aparentemente Vai ajudar o Thor, tá ligado? Então mano, a Sif né, para quem não sabe É uma personagem, é uma guerreira aí de Asgard Muito conhecida Eu curto muito essa personagem E ela aparece agora nos quadrinhos E eu acho sinceramente Que ela vai ser uma skin do próximo passe de batalha Por enquanto, claro Nada 100% confirmado ainda É somente a minha opinião E lembrando que amanhã de manhã Mais duas novas páginas vão ser liberadas E claro, assim que elas forem liberadas Eu comento aqui no canal com vocês, ok? E rapaziada, no vídeo de ontem Eu comentei uma curiosidade a respeito do Cubo Kevin Que ontem dia 24 de agosto Completou dois anos né Que o Cubo, ele chegou no mapa do Fortnite E olhem só que interessante esse post Que o dono de mostarda colocou ontem no seu Twitter Ele escreveu o seguinte Feliz aniversário Cubo Primeiro esboço do Cubo Em um quadro branco No dia 17 de julho de 2018 O Kevin pode ter ido embora Mas não foi esquecido Então tá aí na tela Pra quem não sabe O primeiro rascunho do Cubo né Que foi criado Aí no dia 17 de julho de 2018 Lembrando que no dia 24 de agosto daquele ano Ou seja Um pouco mais de um mês depois O Cubo já foi criado no mapa do Fortnite Mostrando que Epic Games realmente É muito rápido aí na criação das ideias Tá ligado? Porque um dia né O Cubo né Foi criado nesse rascunho E um mês depois Ele já foi criado aí dentro do mapa do jogo né Realmente a Epic Games é muito rápida mesmo Só que eu comentei sobre esse post aqui com vocês Porque eu não sei se vocês perceberam Mas a última frase que o dono de mostarda colocou nesse post É muito interessante Porque olhem só que ele escreveu O Kevin pode ter ido embora Mas não foi esquecido E ele colocou a palavra pode né Que é Might Em letra maiúscula Tá ligado? Dando destaque é claro A essa palavra Então aqui ele escreveu O Kevin pode ter ido embora Mas não foi esquecido Então será que ele tá querendo dizer pra gente Que na verdade o Cubo Pode voltar no futuro da história do jogo Porque ele não comentou que o Cubo de fato foi embora Ele comentou que pode ter ido embora Claro né Que o Cubo ainda não foi esquecido Ele se encontra no mapa né Faz muito tempo Lá em Chaminé Chamoscantes Tá ligado? Dá pra dizer que esse local no mapa É uma homenagem ao Cubo Kevin Mas quem sabe esse post aí do dono de mostarda né Que todo mundo sabe É um membro da Epic Games Que adora dar spoiler do futuro do jogo Ele tá querendo dizer né Que o Cubo né Pode voltar na história No futuro do Fortnite Mas por enquanto Claro nada confirmado Mesmo assim Achei um detalhe bem interessante Pra ser comentado aqui no vídeo Então já deixe embaixo nos comentários Se você sente saudades aí do Cubo Na história do jogo ou não E manos olhem só Outro assunto que eu quero comentar com vocês É a respeito da skin gratuita Aí do campeonato Free Fortnite Bom eu comentei no vídeo de ontem né Que a skin do Magnata Margo Vai ser concedida a todos os jogadores Que conseguiram mais de 10 pontos aí Nesse torneio de domingo E no prazo de 3 semanas Mas uma notícia muito boa É que ontem mesmo Olhem só o que a Epic Games colocou no Twitter A respeito desse assunto O traje Magnata Margo Será concedido aos vencedores do campeonato Free Fortnite No final dessa semana Então se você participou do campeonato no domingo né Do Free Fortnite E conseguiu mais de 10 pontos Até o final dessa semana A skin vai aparecer na sua conta Ok? Só que olhem só Muitas pessoas estão me mandando mensagens também Que foram banidas injustamente aí desse torneio Foram desqualificadas na verdade Só que não fiquem muito preocupados A Epic Games já comentou no Twitter Uma parada em relação a esse assunto Olhem só o que eles escreveram aqui também Estaremos revertendo vários avisos E desqualificações de jogadores Envolvendo a participação do campeonato Free Fortnite De várias contas no mesmo dispositivo E consideremos a esses participantes elegíveis Suas recompensas junto com todos os outros Então o pessoal que foi desqualificado injustamente Desse torneio Aparentemente vai receber em breve na conta A recompensa gratuita né Claro Se conseguiu 10 pontos aí no torneio Porque eu notei né Que muitas pessoas comentaram por exemplo Que foram desqualificadas Aí porque uma pessoa jogou no seu computador Tá ligado Ou seja Um namorado O namorado jogou no seu PC Um filho Um amigo E acabou sendo desqualificado Por conta desse motivo Ou seja Um motivo né Completamente injusto Então se você conhece alguém né Que foi desqualificado injustamente Mande esse vídeo pra ele Pra ele ficar sabendo dessa notícia muito boa Que em breve aparentemente Vai receber a recompensa na conta De qualquer maneira ok Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Deixem embaixo nos comentários O que você achou dos assuntos que eu falei aqui O que você achou desse novo teaser Anunciado pela Epic Games hoje de manhã Agora há pouco tá ligado Realmente pelo jeito A palavra em inglês É a palavra Nexus Lembrando que mais um teaser Vai ser liberado amanhã de manhã E claro né Duas novas páginas Vão ser liberadas amanhã também E claro né Assim que elas forem liberadas Eu comento sobre elas Aqui no canal com vocês E se você gostou do vídeo Manos deixa o like Zão maroto Porque não custa nada E me ajuda muito E também mande pros seus amigos Pra todo mundo ficar ligado Nessas últimas novidades E notícias A respeito da próxima temporada Lembrando que a temporada 4 Desse capítulo 2 Já vai ser lançada Daqui dois dias Já nessa quinta-feira O hype né Tá cada vez aumentando mais Porque eu pelo menos Tô gostando bastante Dessa história Em quadrinhos aí Do Thor e do Galactus Tá ligado De qualquer forma é claro Mas duas páginas Vão ser liberadas amanhã Pra gente saber o final Dessa história toda Então é isso manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou Se eu Fui Tchau Tchau E aí